Olá meus queridos, salve Maria Santíssima e valemos São José. Hoje é dia 25 de julho e nós seguimos aqui no nosso diário espiritual da fé com o livro Imitação de Cristo e a gente está quase terminando já esse livro e já nos preparando para o próximo livro que virá, que com certeza você vai gostar muito. Ele se chama Pequenas, deixa eu ver aqui, Pequenas Doses de Fé para o Dia a Dia. Então que nós possamos também acompanhar este próximo livro e que ele traga para nós muita coisa boa na nossa vida e na nossa caminhada espiritual. Mas ainda aqui no nosso livro, Imitação de Cristo, hoje nós vamos ler o quarto parágrafo do capítulo 18 da quarta parte deste livro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo. Persevera, pois, na fé, firme e simples e chega-te ao sacramento com profunda reverência. E quanto ao que não podes compreender, encomenda-o tranquilamente a Deus onipotente. Deus não te engana, mas se engana quem demasiadamente confia em si mesmo. Deus anda com o simples, revela-se aos humildes, dá inteligência aos pequenos, abre o sentido às almas puras e esconde sua graça aos curiosos e soberbos. A razão humana é fraca e pode enganar-se, mas a fé verdadeira não se pode enganar. Então veja, que a gente possa perseverar na fé, né? Sabendo que Deus é Deus ontem, Deus hoje, Deus amanhã. Deus não muda, Deus não vai nos decepcionar. Quanto mais nós confiarmos em Deus e menos em nós, nós estamos no caminho certo. Só que muitas vezes a gente quer confiar mais em nós mesmos e deixar Deus em segundo plano. E aí não vai dar certo, não vai rolar. Então que nós possamos ser perseverantes na fé e buscar nos sacramentos, principalmente no sacramento da Eucaristia, as forças necessárias para continuar crescendo na fé, para continuar na luta enquanto estivermos aqui nesta terra. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você, meu irmão e minha irmã, que veio aqui acompanhar com a gente este nosso projeto Diário Espiritual da Fé. Peço que deixe o seu like. Peço que compartilhe, para que outras pessoas conheçam este canal. E se inscreva aqui no canal, se ainda não é inscrito. Que Deus te abençoe.